Nós estamos responsabilizando quem tem duas famílias, ao contrário do que dizem por aí, que são chamadas famílias paralelas, estão dizendo que nós estamos acabando com o princípio da monogamia e dando direito para as amantes. Amante não tem direito a nada, só os prazeres que ela já tem, que já está bom. Então, não precisa, mas em termos de direito se constituiu família, quem constituiu família tem que se responsabilizar por isso. Ao contrário do que os moralistas dizem, se nós não atribuirmos direitos e responsabilidades para quem constituiu a família, nós estaremos premiando quem tem duas famílias. Sou casado numa com o regime da comunhão parcial ou universal de bens. E aí constituiu outra família em outro lugar. E aí eu venho falecer e aí essa mulher tem direitos? Olha, eu me separo dela. Então, claro que tem que respeitar esse contrato aqui do casamento. Então, qual que é a nossa posição hoje? É que nós devemos respeitar o casamento, que é dar a metade para essa pessoa do casamento, e a outra metade, que é minha, exclusivamente minha, essa sim eu terei que dividir com quem eu constitui família. Porque se não for assim, significa que eu estarei sendo premiado e posso ter várias famílias. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com elas. O princípio da monogunia tem que ser conjugado com o princípio da dignidade humana. O que é a dignidade humana nesse caso? Olha, essas milhares de famílias simultâneas que acontecem, se elas não forem consideradas, elas estarão sendo condenadas à invisibilidade jurídica e social. Então, essa é a posição hoje sobre as famílias simultâneas. Eu tenho, não tenho dúvida disso. E isso acaba chegando nos cartórios. Como chegar para registrar? Bom, em relação aos filhos, claro, não tem mais diferença entre filhos, né? Felizmente. Mas veja que nós estamos no mesmo processo histórico dessas novas famílias. Porque até pouco tempo atrás, e é muito recente, né? Em 1988, filha havido fora do casamento não podia ser registrado. Olha que loucura, né? E a gente já deveria ter aprendido com essa moral hipócrita que é... Por que não podia registrar? Porque denunciava uma traição, denunciava essa moral conservadora que tinha, né? Tinha das aparências que tem que fazer de conta que o casamento é perfeito e tal. Isso, felizmente, passou. E agora nós estamos nesse mesmo processo histórico das famílias simultâneas. Acho que tem que respeitar. E aí entra uma questão fundamental do direito de família, que é... Que toca diretamente nos cartórios. Que é qual o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão? O que que isso interessa para mim? Se eu tenho duas famílias, interessa para o vizinho, para você, né? Da mesma forma, o que que interessa para mim? O que que se interfere no meu direito? Então, isso é uma questão a se pensar. Porque o Estado já avançou muito. E isso tem a ver nesse limite de intervenção, essa dicotomia do público e do privado, né? Porque os cartórios fazem esses registros e, de uma certa forma, publiciza isso. Então, como é que nós vamos viver essa dicotomia do público e do privado? Por exemplo, o IBDFAN, nós conseguimos, no IBDFAN, fazer a emenda constitucional 66 de 2010. Não sei se você sabe, foi uma proposta do IBDFAN, né? A gente conseguiu mudar a constituição do país. Para quê? Para simplificar o sistema de divórcio no Brasil. E esse sistema de divórcio no Brasil, ele acabou com prazos, né? Ele acabou, ele deu mais que responsabilidade para quem vai se divorciar. Casei hoje, posso divorciar amanhã. Esse problema não é do Estado, é do sujeito. Então, isso foi um avanço, por quê? Significa que o Estado não entra mais na vida privada do cidadão. Quem decide isso é o sujeito e não o Estado. Acabou com separação judicial. Com isso, acabou com a discussão de culpa, né? E o que era a separação judicial? A separação judicial, que algumas pessoas ainda resistem, e que ela existe, mas ela não existe mais pela emenda, a separação judicial era um purgatório. O que eu sou? Para o leigo era até difícil de explicar isso. Eu sou casado, para eu chegar, atingir o divórcio, eu tenho que passar pelo purgatório da separação judicial. Eu tenho que passar, eu não sou nada, eu não sou nem divorciado, nem casado. Eu estou numa posição intermediária. Eu faço a separação, mas continuo amarrado, eu não posso casar de novo. Isso, todo mundo achava isso normal. Agora que a gente começa a tomar uma distância disso, vai ficando mais claro. Para que isso? A família hoje, eu acho que ela está melhor do que antes. Muita gente acha, muita gente fala, ah, ela está em crise, é isso, é aquilo. Eu não acho nada disso. Eu acho que ela está mais autêntica, mais verdadeira, e com todas as suas idiosincrasias. Ou seja, é fácil, não são fáceis essas novas relações familiares, porque são muito diferentes do que era antes. Nós temos relações familiares inimagináveis, mas eu acho que a família está melhor e a família vai muito bem, obrigado. Mas o que é a família? E esse é o desafio do direito, buscar um conceito de família. O conceito de família não é mais aquele tradicional homem, mulher, casado, um civil, um religioso. Não é só isso. Tem lugar para todas as famílias, inclusive essas tradicionais. Mas não é isso que garante a existência de uma família. O que garante a existência da família é que ela seja um núcleo formador e estruturador do sujeito. Por isso nós temos diversas formas de família. A família dentro das famílias conjugais. Nós temos, então, as famílias de pessoas do mesmo sexo, a família constituída pelo casamento homo, hétero, afetivo, as famílias constituídas por união estável, as famílias simultâneas, que eu já detalhei aí, que alguns dizem famílias simultâneas, outras paralelas, e o Código Civil chama isso de concubinato, que é uma expressão feia, porque as palavras, elas têm mais com significado um significante. Então, chamar alguém de concubino é como se estivesse xingando alguém. Tanto que essa palavra está em desuso e tende a ser substituída por família simultânea. Isso é uma evolução das palavras. As famílias parentais, que também são diversas. Hoje, as famílias monoparentais, quer dizer, qualquer dos pais que vivem com seus descendentes, hoje é muito comum a mãe que cria os filhos sozinhos, seja uma produção independente, como se dizia na década de 60. O direito de família tem uma tendência, já que é essa do Estado afastar-se cada vez mais, de judicializar, o direito de família vai ficar cada vez mais cartorial. Ele vai ficar cada vez mais, nós já temos feito isso, mas a tendência é de aumentar cada vez mais a utilização dos cartórios. Isso já é, na realidade, quando veio a lei que autorizou fazer separação e divórcio, quando tinha separação judicial. E isso, enfim, a tendência do direito de família é essa. O CPC, ele trouxe uma questão importante, ele faz uma mudança significativa no direito de família, porque, exatamente por isso, ele começa, ele quer implantar uma cultura de acabar com a litigiosidade, cultura da sentença. Acabando com essa litigiosidade, cada vez mais nós nos voltaremos aos cartórios. Porque quem implanta a mediação, ele sugere e determina a mediação, a conciliação. Então, essa é uma realidade, se você for verificar. Por isso os cartórios têm que se preparar e estar os profissionais que trabalham em cartórios, os pateriais, os serventuários, tem que estar cada vez mais de acordo com essa realidade, porque essas questões começarão a chegar. O futuro já chegou. Mais de um pai e uma mãe. Já tinha antes, que era também uma novidade para os cartórios, duas mães. Ia adotar e tinha duas mães. Também era uma novidade, os cartórios passaram a registrar. Mas a novidade maior ainda é o registro de mais de um pai e mais de uma mãe. Quem disse que eu só posso ter uma mãe? Eu posso ter duas mães. Muita gente tem duas mães, um pai. Às vezes a avó é que faz esse papel de pai, de mãe. Então, esses registros e os atos registrais, eles devem introduzir essa realidade. Quer a gente queira ou não, goste ou não. Isto é a realidade. É a vida como ela é. Então, isso da família parental, esses registros estão chegando. E aí, para os cartórios, chegam lá. Eles vêm com ordem judicial, eles têm que cumprir a ordem judicial. Mas vai chegar num ponto que isso passará a ser sem ser via judicial. Parece que o Tribunal de Justiça de Pernambuco já tem uma resolução, um ato normativo que autoriza o registro da paternidade sócio-afetiva. Porque o que faz essa revolução toda é a sócio-afetividade. Em outras palavras, a revolução é o amor. O amor é que é revolucionário. E aí, essa revolução vai se fazendo e vai repercutindo aí. Família poliafetiva, que se diferencia da família simultânea, porque na família simultânea eu tenho uma família lá e essa outra família às vezes não sabe de cá, né? Às vezes sabe, às vezes não. E me engana que eu gosto, né? Mas na família poliafetiva todo mundo sabe. Então entra ali naquele núcleo. Aí é a quebra mesmo da monogamia, né? E aí, para os cartórios, eu já participei de congressos, né? De eventos, né? Em que esse tema foi... Eu vejo que muitos cartórios têm uma resistência, porque isso tem uma resistência muito grande e essa resistência advém de onde, né? Do medo, primeiro. Então estamos destruindo as famílias? Estamos fazendo alguma coisa errada? Estamos quebrando o princípio da monogamia? Olha, o que o Estado tem com isso? Qual é o problema de alguém que quer viver com duas mulheres? Em que isso me afeta, afeta o meu direito, né? Eu realmente não entendo. Isso são institutos novos que decorrem dessa evolução. Eu acho que isso é uma evolução. Isso tudo está no contexto de uma compreensão de que pai e mãe devem participar igualmente do cuidado do filho. Se eu pôs filho no mundo, você, sendo planejado ou não, desejado ou não, você tem que se responsabilizar por ele. Você não pode abandonar o filho, você tem que participar. Então, eu noto que está cada vez mais. E a guarda compartilhada tem essa função, inclusive de antídoto à alienação parental. Alienação parental é uma expressão interessante que, finalmente, conseguindo dar nome a essa maldade humana, porque aí fica mais fácil de proteger. Então, são institutos novos, guarda compartilhada, alienação parental, abandono afetivo, né? Tudo isso é dessa nova realidade que eu vejo como muito positivo, principalmente a guarda compartilhada, que isso é uma proteção às crianças, aos filhos, né? Ainda há preconceito, até hoje, por incrível que pareça, de guarda compartilhada, né? Eu trabalho aqui como advogada há mais de 30 anos, até hoje, as mulheres chegam aqui e falam assim, a guarda compartilhada, como é que eu vou fazer? Eu falo, não, não tem que fazer nada, você só tem que pensar o que é melhor para criar. Se as mulheres deveriam ser as primeiras a querer compartilhar a guarda dos filhos, porque o homem encosta na mulher para criar filho, então tem que dar responsabilidade para o pai criar filho. Então, é o interesse, e as mulheres, além disso, elas sempre compartilharam a guarda com a creche, com o vizinho, com a irmã, com a mãe, mas não podem compartilhar com o ex-marido, quer dizer, guarda é uma questão de poder. Então, quando você instala a guarda compartilhada, você quebra uma estrutura de poder. E isso é muito bom, acho que é uma vitória das crianças, né? Então, vejo isso como muito positivo mesmo. Tchau. Tchau.